A carga chora na piqueira enquanto o meu bolso sorri Se o c... não fosse bom, bebê, eu não ia daqui E os amigo privadão já já vai cantar lili A visa vai ter bailão quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor, fuma do c... chá do l... Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puças pouca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança Ela vem, brota no meu setor, fuma do c... chá do l... Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puças pouca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança Ela vem, brota no meu setor, fuma do c... chá do l... Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puças pouca cansa Tá suave morador, ela zeda segura Ela zeda segura Ela zeda segura Ela zeda segura A carga chora na biqueira Enquanto o meu bolso sorri Se o c... não fosse bom, bebê Eu não ia tá aqui E os amigo privadão já já Vai cantar lili A visa vai ter bailão Quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor Fuma do c... chá do... Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas p... as pouca cansa Tá suave morador Ela zeda segura Ela vem, brota no meu setor Fuma do c... chá do... Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas p... as pouca cansa Tá suave morador Ela zeda segura Ela vem, brota no meu setor Fuma do c... chá do... Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas p... as pouca cansa Da parte, ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de pé, empurrei no talo Sem querer Machuquei, machuquei Da parte, ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de pé, empurrei no talo Descendo, aquecendo, aquecendo e descendo Descendo, aquecendo, aquecendo e descendo Olha o que elas tão fazendo Descendo, aquecendo, aquecendo e descendo Descendo, aquecendo e descendo Machuquei, machuquei Não adianta, maninha Sei que a gente é coisa de momento Mas, você não sai do pensamento Que vontade que eu tô Tu pedindo dentro Safado e sedento, amor Pedrinho, manda e tu bem Desce, desce, vai Na ponta do pé, você me enloucaça Pé demais Pirraça o papai Olhando pra trás Dando aquela montada, saga Pedrinho, manda e tu bem Desce, desce, vai Na ponta do pé, você me enloucaça Pé demais Pirraça o papai Olhando pra trás Dando aquela montada, saga Desce, desce, vai Desce, desce, vai Desce, desce, vai Vem com a mão do julho Desce, desce, vai Desce, desce, vai Vem com a mão do julho Que vontade que a gente é coisa de momento Mas, você não sai do pensamento Que vontade que eu tô Tu pedindo dentro Safado e sedento, amor Pedrinho, manda e tu bem Desce, desce, vai Na ponta do pé, você me enloucaça Diretamente Restante Love, fuck Eu conheci ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Ai, ai, ai Em cima da conversação de cacete Na gente Falou, você vem E não, você me mal Eu conheci ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversação de cacete Vamos, eu me enloucaça Vamos, eu me enloucaça Eu sou quem Ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Vamos, eu me enloucaça Vamos, eu me enloucaça Vamos, eu me enloucaça Diretamente Restante Love, fuck Eu conheci ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Ai, ai, ai Em cima da conversação de cacete Na gente Vamos, eu me enloucaça Eu conheci ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversação de cacete Na gente Vamos, eu me enloucaça Vamos, eu me enloucaça Eu sou quem Ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversação de cacete Na gente Vamos, eu me enloucaça Bem-vindo ao baile do Antônio Eu não me enloucaça Eu só te achei A cara do pra sempre E eu sempre procurei Em cima da conversação de cacete Sem destino Fala pro seu passado Seu futuro é comigo Eu vou ser humildazinha Tchau, 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 tchau Dormir de continha Depois de uma brincadeira Sabe o que que tá voltando Pra ficar bem feito Nosso primeiro dia Eu vou ser humildazinha Tchau, 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 tchau Dormir de continha Depois de uma brincadeira Sabe o que que tá voltando Pra ficar bem bonito Nosso primeiro dia Eu não vou me achando Eu só te achei A cara do pra sempre E eu sempre procurei Em cima da conversação de cacete É a alma que você também Acredita em destino Fala pro seu passado Seu futuro é comigo Eu vou ser humildazinha Geladeira cheia Dormir de continha Depois de uma brincadeira Sabe o que que tá voltando Pra ficar bem bonito Nosso primeiro dia Eu vou ser humildazinha Geladeira cheia Dormir de continha Depois de uma brincadeira Sabe o que que tá voltando Pra ficar bem bonito Nosso primeiro dia Sente o clima Papai É a ousadia do completo Tô com o que vamos Ouro Ouro no pescoço Tá ver ouro no dente Terror dos invejosos Jesus no pingente Vem te dar meu fogo Pra tu ver que eu sou maluco Cara de ódio Não entro pra ninguém Problema do estado Botei meu castelo Botei meu castelo Botei meu dedo Suas atitudes me provam o contrário Banho 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 É o PH Quem vem puxa No bonde É o Pente Da meu fogo Pra tu ver que eu sou maluco Pra na selva Pra na selva É ousadia Do Convocação confirmada Do técnico Das Rolesim pela Brasília Sertorial Se a tropa Tá em campo certo Chove perereca PECA DELAS NUNCA ERRA FICA TRANQUILA COLEA 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os com dor de mãe soltura 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é dor de mãe soltura 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é dor de mãe soltura Carta-pique Dorival Técnico de elenco minha camisa com meu vulgo e elas pede tudo Tô de mãe soltura adesivo de perereca Cada puta mais três pontos, cada tudo bicicleta 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é dor de mãe soltura 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é dor de mãe soltura 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é dor de mãe soltura 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é dor de mãe soltura E pra arrasar é dor de mãe soltura Vida rosa vai, é vida rosa que ela quer e não não deixa pra depois A formação dos cria é 4-4-2 Vida rosa que ela quer e não não deixa pra depois A formação dos cria é 4-4-2 Vida rosa vai, vida rosa vai Vida rosa vai, é vida rosa vai, é vida rosa vai Vida rosa vai, é vida rosa vai É vida rosa que ela quer e não não deixa pra depois A formação dos cria é 4-4-2 Vida rosa que ela quer e não não deixa pra depois A formação dos cria é 4-4-2 Vida rosa vai, vida rosa vai Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito e vem no final da bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito e vem no final da bundinha Vem, 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 Faz o quadradinho completo, faz o quadradinho completo Me dona da bundinha, me lampirarOM E lá me dizendoพ forge, me pira Detspad guns Jurei tudo e te dei para dar Mas é que o seu coração não se apara Acho que se é com todo É porque você sabe que é brava A gente vai te jogar na cara Um braço tu pode colar Sempre que eu vou embora Lali que pede pra eu voltar E eu acabou, eu não quero mais De leito, de te deitada Mas é que o seu coração não se abala Acho que é assim, é com todo É porque você sabe que é brava Jurei tudo, de te deitada Mas é que o seu coração não se abala Acho que é assim, é com todo É porque você sabe que é brava A gente vai te jogar na cara Um braço tu pode colar Se liga novinho Chega e representa Índia tá carente Vem me arder igual pimenta Quando tu avistou a raba Te deixei sem reação Eu te arrastei pra mata E tu ficou com cajadão A Índia que é tu A Índia te leva pra tocar E tu me mete bambu A Índia te leva pra tocar E tu me mete bambu A Índia te leva pra tocar E tu me mete bambu Se liga novinho Chega e representa Índia tá carente Vem me arder igual pimenta Quando tu avistou a raba Te deixei sem reação Eu te arrastei pra mata E tu ficou com cajadão A Índia que é tu A Índia que é tu A Índia te leva pra tocar E tu me mete bambu A Índia te leva pra tocar E tu me mete bambu